Davi Henrique Conrado Meira Meu pai Anísio Minha mãezinha Valquíria Minha irmã Tainá As palavras serão rápidas Mas retorno com o meu terno abraço Junto com o abraço do vovô José Veríssimo O ocorrido no passado é algo superado para mim Mas sou compreensão pela dor que é constante em meus pais Não serei eu a avaliar todo o peso da minha ausência em casa Não, não tenho qualquer autoridade para isso Mas desejo estabelecer em definitivo aos meus pais Que aprendi com os mentores e mensageiros Que é preciso olhar para o futuro E não me deter no passado Infelizmente tenho visto familiares tão chumbados em suas dores Que parecem imã a atrair os seus Que sentem dificuldades para voos mais altos Eu tomei os passos para conquistar Os novos aprendizados daqui Mas sem descuidar de olhar para meus pais e minha irmã Sei o quanto emocionalmente você se sentiu mamãe Com a intervenção necessária O quanto foi um exercício mental Para driblar a situação Estive ao seu lado em todos os momentos Desde os exames, o diagnóstico e a decisão inevitável da cirurgia Eu sou filho Que por aí ainda temos os impactos Por causa do egoísmo Quantas crianças sem teto Quantas crianças com fome Quantas crianças sem remédios Será que eles não poderão ser nossos irmãos? E para os pais Que entregaram seus filhos para Deus Estas crianças Não podem ser de alguma forma seus filhos? Minha mana querida Ouço seus dedos Me procurando em seu celular Quando as estrelas madrugam Ao lado de sua janela Não sou irmão ausente Sento do seu lado na cama Te abraço E sussurro Em teus ouvidos Eu te amo E você cada dia Está ficando mais gata Hoje lhe trouxe Um bolo Bexigas Confetes Doces e salgados Em meu quadro espiritual Para seu nível Chega logo mais E será comemorado Por nós Antecipo Seu nível E que tenhamos festa em casa Com paz E com a minha presença É só marcar É só marcar Que desmarco aqui E vou receber E você receberá O primeiro abraço do dia O meu Papai Obrigado Por guardar as minhas joias Por ser o guardião delas Te amo pai Te amo mãe Fiquem com Deus Outros precisam escrever Com amor e saudade Davi Henrique Conrado Meira Lucas Lucas Félix Nascimento Silva Minha mãe querida Minha mãe querida E meu pai Querido Edson Que este dia Seja de alegria E esperança Não estou aqui Sem qualquer dificuldade Pois sou o filho renovado Que venceu Aquela etapa dura Que vive E que foram Que vivi E que foram tantos Tantos meses E meses Para enfrentar Aquele tumor Que me afetou E aí penso Que estou crescendo Em entendimento Diante daquilo Que eu não conseguia compreender Porque eu sofria Daquele jeito Eu que era assim chamado Eu que era assim Chamado Normal na saúde Mas depois Aquela realidade Que a vida me trouxe Eu trago O nosso panorama Que ficou no passado Para destacar A minha nova e real verdade Não sou o filho Com a problemática Da fala Os inchaços E tudo mais Aquele corpo velho E cansado Agora deu lugar Mamãe E papai Edson A saúde Como me viam Antes da doença Não pensemos Que o modo que vim Quando internado Tenha sido qualquer falha Na mecânica Do aparelho Qualquer outra explicação Pois aqui do meu lado Está Está A vovó Lidia Honor Que me acolheu E me abraçou Nos seus braços E se fez Reconhecer para mim Quando surpreso Pude despertar Pensei em vocês Pensei em vocês Na mãezinha Sempre dedicada No pai Que estava sempre Atento Para acolher E no irmão Meu irmão Mateus Que sempre Dolatrei E amei Foi vovó Que se apresentou Para mim Que me acalmou E me tranquilizou Diante das lágrimas Que corriam Já de tanta saudade Só tenho É agradecer a vocês Por serem o meu apoio De todos os instantes A todo o momento E lembro Que se machuquei vocês Perguntando Por que eu sofria Hoje desejo mudar Esta página E que Apaguemos Estas lembranças Que machuca vocês Com o filho Que tem Aprendido Outras leis E sabendo Que existe Um controlador De tudo Que chamamos De Deus Vó Se apoiou No meu hábito Maior Dos jogos No videogames Que tudo Controlava Para dizer Que existe Um controlador Maior Que cuida Da gente E que não Existe o acaso A má sorte Na vida Ou que ele Nos pune Ou nos castiga Vovó me disse Que as As dificuldades São lições Que precisamos Para crescer E com mais calma Saberei entender O que houve Qual é a causa Justa Para viver O que eu vivi Que eu possa Então No seu tempo Devido Entender Tudo Mas já Sei responder Que eu sofri Por algo justo Que ficou Lá atrás E um dia Eu espero Dizer aos meus Pais Papai Edson Cuide de mamãe E de meu irmão Mateus E cuide E cuide De sua saúde Sempre Com o meu coração Colado ao seu coração Mãe Sou seu filho Lhe abraçando E desejando Dias mais felizes O filho O filho Renovado Bem Renovado No bem Ao lado De vocês Sou o Lucas Lucas Félix Nascimento Silva Félix Félix Félix